As Assembleias Legislativas foram instaladas no Brasil em 1834, em Mato Grosso em 1835. São documentos vivos, porque você revive a história, você está lendo ali e revivendo o que aconteceu naquele dia. O Estado, ele dava 50 hectares de terra para quem quisesse vir morar em Mato Grosso. Eu ouvi dizer que tinha uma lei para punir quem saia correndo de cavalo na rua. Ah, verdade. Olá, galera. O Capivara na Faixa está começando. Eu sou o Marcela Lírio e te convido a fazer uma viagem pelo túnel do tempo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Bora, Jardão? Opa, só se for agora, porque viagem, passeio, tour, principalmente se for histórico, estou dentro. Então, bora que vamos. Bom, Jardão, você sabe que a Assembleia Legislativa nem sempre esteve no lugar que está hoje. Até porque o Centro Político de Mato Grosso, ele tem pouco mais de 50 anos. Já a Assembleia, vixe, aí tem história, hein? Bom, então hoje, Jardão, quem vai desafiar você sou eu. Valendo baguncinha. Valendo o seu conhecimento. Vamos lá, vou te fazer um desafio aqui. Você sabe qual que é a data da realização da primeira sessão soleno da Assembleia? Olha, eu sei que antes dela ficar ali no Edifício Dante de Oliveira, ela ficava lá na Praça Pascoal Moreira Cabral, onde é a Câmara Municipal de Cuiabá. Agora... A data. A data da primeira sessão. Ah, e essa tá nível hard, né, cara? Tá difícil, né? Até porque isso foi na época em que Mato Grosso ainda era província. Nossa, faz muito tempo. Não, sozinha eu não vou conseguir responder. Não vai, esquece. Vou pedir a ajuda da nossa convidada pra isso, que é nada mais, nada menos do que a superintendente do Instituto de Memórias da Assembleia Legislativa, a guardiã do acervo documental da nossa Casa de Leis. Seja bem-vinda, Mara Visnage. Obrigada, pra mim é um prazer estar aqui hoje falando um pouco do nosso parlamento, contando um pouquinho da nossa história. Mara, então já começa aí contando pra gente sobre essa sessão. Aonde e quando foi? Então, a primeira sessão solene, a ata de instalação, é de julho de 1835. Nossa. Não ia adivinhar. Não. As assembleias legislativas foram instaladas no Brasil em 1834, em Mato Grosso em 1835. Aí nós temos lá no nosso acervo a lei número 1, que é a ata de instalação. Como iria funcionar o parlamento, como iria funcionar a assembleia legislativa a partir dessa data. E não essas, mas muito outras leis interessantes. Caramba. Nós temos... 1835, Mato Grosso Província ainda, a instalação. Ah, e outra curiosidade... E tem esses documentos lá no Instituto de Memória? Sim, temos todos os documentos guardados. Porque a função nossa do Instituto de Memória é guardar o documento, proteger, cuidar, higienizar, digitalizar e entregar pra população por pesquisas, disponibilizar pra população, pros historiadores, pros alunos que vão lá, esses documentos. E também, é uma coisa interessante, é que as assembleias legislativas, elas podiam ser instaladas somente na capital. E Cuiabá não era a capital, era Vila Bela que era a capital. Vila Bela. Então, ela foi instalada sem ser a capital, né, diferente de outros estados. E foi um ano depois do que foi nos outros estados, né, nas outras províncias, né? Sim, isso, um ano depois. Isso, já faz 188 anos. Feito o cálculo aí. E o Instituto de Memória, então, ele vem dessa necessidade de fazer esse resgate, né, Mara, político de Mato Grosso, né? Sim, a história política do estado de Mato Grosso está ali dentro. A gente tem, e eu falo que é o documento riquíssimo, valioso, que não tem em todo o nosso estado como está ali dentro. Para você ver, teve essa discussão das terras agora, Mato Grosso, Pará, Divisa. E a gente conseguiu subsidiar os advogados de São Paulo com os documentos do acervo do Instituto Memória. Que serviu, né, então? Que serviu de base para eles. Porque o que a gente fez? A gente fez uma busca, né, começou a olhar as atas da época, de 100 anos atrás. Porque o que é a ata? A ata, ela registra tudo o que acontece nas sessões plenárias dos deputados. Então, toda discussão, se você quiser saber o que aconteceu naquela sessão, você lê uma ata. Você tem a fala do deputado tal, a fala do outro deputado. Então, você revive aquele momento. Eu falo que são documentos vivos, porque você revive a história. Você está lendo ali e revivendo o que aconteceu naquele dia. E aí a gente leu as atas e nas atas tinha os documentos. Foi encaminhado o ofício tal para a Assembleia Legislativa, foi encaminhado o mapa tal, o documento tal. Aí a gente foi até o acervo, que é muito bem organizado. Resgatou esses documentos e tirou fotocópia para os advogados e eles conseguiram fazer a defesa. Então, assim, muita gente não sabe, mas ali dentro tem documentos valiosos. Dá uma importância gigantesca, né? Tanto para a memória quanto aí, serviu como provas documentais, né? Provas documentais. E a gente está agora em fase de digitalização total do acervo, que a gente não tem tudo digitalizado. Mas a gente está agora em processo, né? Que nosso presidente, deputado Eduardo Botelho, ele faz questão. Ele falou de terminar a gestão dele com 100% do acervo digitalizado. E isso que está digitalizado pode ser acessado através da internet? Sim, por meio do site da LMT, né? E também a gente recebe bastante e-mail também. A gente manda por e-mail ou presencial, se você quiser ir lá também. Como que funciona, né? Para quem tem curiosidade de conhecer. Eu não conheço. Eu tenho que marcar. Está na hora de ir lá conhecer. É o museu, né? É o museu. É o museu, tem que ser visitado. Sim, tem que ser visitado. Você pode ir lá presencial, não precisa marcar o horário. Agora, se você quiser ir em um grupo, aí você tem que marcar um horário. A gente faz, leva você no arquivo, né? E mostra toda a documentação que você quer ver. A gente recebe bastante. É uma visita guiada? Isso, guiada. E alunos, estudantes? Sim, agora os alunos, eles têm que mandar um e-mail para a gente ou ligar lá e agendar a visita. A gente recebe de muitos outros municípios. Tem um projeto, né? Temos. Lá na Assembleia tem um projeto por dentro do parlamento que faz essa visita guiada lá dentro. Só que também, se quiser conhecer o Instituto Memória, a gente atende também só o Instituto Memória. A gente atende, já foi lá, FAMATO, associações, empresas, IFMT, o curso de secretariado. A gente atende à noite. Eles marcam visita, a gente fica à noite para atendê-los, né? Que é a hora que eles podem ir. E vários alunos das escolas. A gente tem toda a quarta, a gente tem alunos lá visitando. E onde fica localizado, assim, só para situar as pessoas? Fica embaixo do Teatro Zumira Canavarros. A gente tem duas entradas, né? A principal e você olha do outro lado, já tem outra entrada do Instituto Memória, que agora ele leva o nome de Instituto Memória do Poder Legislativo, deputado Lenine de Campos Pobras. Que é para homenagear justamente o deputado histórico. Sim, o deputado histórico, Lenine Pobras. Olha só que bacana. E, assim, não são só documentos, vocês também têm algumas peças de obras de arte lá, né? Sim. Inclusive, ali no saguão da Assembleia, quando tem exposição, é do Instituto de Memórias, não é? Sim. O Instituto de Memória, eu falo que ele é bem, assim, diversificado. Além do nosso acervo, que a gente recebe da Secretaria de Serviços Legislativos, tudo que os deputados fazem durante o ano. Então, caixas e caixas de proposituras, de leis, de moções. Tudo que eles desempenham durante o mandato, a gente arquiva lá. Fora as pastas, os deputados, que a gente tem lá também, todo o histórico dos deputados. A vida do parlamentar também está lá dentro. Fotografias, os vídeos das sessões, solenes, ficam tudo lá. Então, a gente tem arquivo de mídia digital, a gente tem documentos históricos, né? Temos fita, temos fita VHS. Os alunos ficam encantados quando vão lá e olham aquelas fitas de rolo ainda. Então, a gente tem todas as formas. Tem disquete, tem CD. Para eles é tudo um chipzinho hoje em dia, né? Tem fita K7, muitos não conhecem. E a gente transforma aquelas fitas, aqueles arquivos em mídia digital também. Que é um trabalho demorado, que está sendo agora, que começamos a fazer. Primeiro tem que higienizar a fita. Os documentos que vai na SSL, a gente passa também, quando chega de lá. Tem que tirar todo o grampinho, tem que tirar todo o... É um trabalho minucioso. É um trabalho minucioso, antes de ir para o arquivo. Tudo para garantir a integridade. Isso, a integridade do documento. E fala um pouquinho para a gente, né? Isso aqui que você trouxe, o que é? Esse aí é uma carta de uma sessão secreta. Esse é original, né? Original. Que ocorreu em 1970. Então, em 1970, ocorreram duas sessões secretas na Assembleia Legislativa. Então, quando os alunos veem isso aqui, e todo mundo, quando eu entrei lá também, eu encontrei esse documento, eu fiquei assim encantada de você ver, né? A história de você, a gente não sabe, não conhece, né? E de ver como que eram feitos, que existiam sessões secretas, né? E aqui está uma rubricada por todos os deputados da época, né? Com cera. Então, assim, é uma coisa assim bem interessante. O pessoal que está escutando só pelo Spotify, eu super recomendo vocês acessarem pelo YouTube depois, porque está cheio de documentos a nossa mesa aqui. Está cheio de coisa histórica. Cheio de história aqui, né? Cheio de história. Está muito bonito de se ver também. Olha o episódio para se... Não só escutar, para se ver também, hein? Recomendo demais. A gente tem uma lei aqui que as pessoas que não vacinassem, eles pagavam uma multa e ainda ficavam presos por três dias. Então, naquela época, a vacina era obrigatória. De que ano isso? A lei das vacinas é de 1868. Naquela época, não vacinou, é cadeia. Cadeia para quem não vacinasse. E o pai era responsável pela mãe, pela mulher. Já pensou se fosse assim há dois anos atrás? Imagina. E o homem era ainda o responsável pela mulher, pelos filhos e pelas domésticas. Então, a responsabilidade do homem, né? E o homem que ia preso. É, ele que ia preso. É, o homem era o chefe da casa mesmo. Era diferente. Tem alguma história engraçada, assim, que você se lembra? Aliás, eu ouvi dizer que tinha uma lei para punir quem saia correndo de cavalo na rua. Ah, verdade. Galopando. Galopando. Hoje tem racha de carro, naquela época era cavalo. Se o seu cavalo passasse por uma rua e fizesse poeira, você pagava uma multa também. Tem vários códigos de posturas que a Assembleia aprovava, né? É, dos municípios. Então, tem várias coisas lá engraçadas que você olha e fala, nossa, como que era aquele tempo, né? Hoje as pessoas nem imaginam. Então, por isso que eu falo que os alunos têm que visitar, têm que ver como que era aquela época. É uma viagem, como você disse, é o túnel do tempo, né? É uma viagem ao tempo. A história da nossa política, né? Como que mudou tanto de lá pra cá, né? E antigamente a gente vê nas atas das discussões que os deputados falavam muito pouco. As atas eram resumidas, eram bem, né? É bem pequenas. É diferente de hoje, que hoje eles falam muito nas sessões. E era discutido mais, naquela época, assim, assuntos à terra, à saúde, que nem sanitário, igual esse da vacina, um exemplo. Era o povoamento do nosso estado de Mato Grosso, né? Então, discutia muito sobre questões de terra, de povoamento, né? Teve alguma lei, assim, histórica sobre isso, sobre povoar Mato Grosso? Teve. Nós temos uma lei que fala, tá até aqui, a resolução 149 de 1896, que o estado, ele dava 50 hectares de terra pra quem quisesse vir parar em Mato Grosso. E, assim, se a família tinha que ter quatro pessoas, se tivesse mais de quatro, dobrava, dava mais dois lotes. 100 hectares. 100 hectares de terra. Dá uma produçãozinha bacana em 100 hectares já, hein? E é só que a pessoa tinha que produzir. Se não produzisse, eles, depois de um ano, retiravam a terra e voltavam o estado. Mas se produzisse, ganhava o título. Ganhava o título definitivo. Então, começou a povoação do nosso estado, né? Temos lei autorizando a primeira tribo de Goiás vindo pro Mato Grosso, leis de primeiro aparelho telefônico instalado, autorizando a instalar o aparelho telefônico em Goiabá. E de quando essa lei? A do aparelho telefônico. É de 1835 também. Instalou também o Homens do Mato, a primeira equipe de polícia em Cuiabá, também em 1835. Homens do Mato. Homens do Mato. Ah, em 1836 também teve uma lei que os senhores não podiam desamparar seus escravos que estivessem doentes ou em idade avançada. Ele tinha que cuidar até o final da vida. Então, tudo isso era registrado. Eles tomavam esse cuidado também, né? Isso é interessante até pra gente ter uma noção de tempo, né? Há menos de 200 anos atrás, a gente tinha leis aqui que versavam sobre escravidão, né? Sobre escravidão, isso mesmo. E assim, eles tinham cuidado também dessa assistência social aos escravos também. E também temos uma lei interessante que, antes da lei do ventre livre, 1871, a Assembleia Legislativa propôs uma lei pra liberar crianças do sexo feminino nascido de ventres escravos. Só que ela não teve êxito. Então, um ano antes, a Assembleia, você viu, já legislou sobre esse assunto. Então, eles estavam preocupados com os escravos. Tinha uma discussão aqui sobre, já pensando no fim da escravidão, já acontecia isso. Isso. Então, os deputados da época estavam preocupados com isso. Então, é interessante da gente ver o cuidado que eles tinham com os escravos, né? Mário, o Instituto Memória também fez um inventário de monumentos históricos. Conta pra gente sobre esse trabalho. A gente fez os monumentos tombados. Dos 141 municípios que a gente tem, 33 têm monumentos históricos tombados pelo IFAM. E a gente fez esse trabalho até quando a gente leva nas escolas. A gente tem vídeos, um videozinho bem curtinho, de três minutinhos, que fala sobre cada monumento, né? Nos municípios que é Corizal, Diamantino, Cáceres, Livramento, em vários municípios. São 33, né? E aí a gente fez um vídeo contando sobre esses monumentos, sobre a história daquele monumento, por que daquele monumento foi tombado. A gente não te vê, não sabe, né? Não sabe. Não tem conhecimento, né? E a gente tem também exposição de fotos sobre esses monumentos. Então, a gente tem um trabalho lá, um projeto no Instituto Memória, que é Semear Memória e Colher Cidadania. Onde a gente leva essas exposições nas escolas. Então, a gente leva... Uma aula de história, né? É, uma aula de história. A gente tem um professor, tem um historiador lá, que é cedido do Estado pra gente. Onde ele faz também esse trabalho, juntamente com também os servidores do Instituto Memória, que a gente tem lá dentro. A gente fala um pouquinho do parlamento, o que é a Assembleia Legislativa, o que ela faz. E aí o professor, ele fala sobre a história, sobre essa história, sobre os monumentos. E a gente deixa um folder pros professores trabalharem com os alunos sobre aquele tema. Então, eu assim, até um subsídio pros alunos, né? Pros professores a trabalhar os temas com os alunos. A gente tem 14 exposições itinerantes sobre vários temas. Então, dá subsídio pra eles também. E a gente tem uma exposição fantástica, que vocês têm que conhecer depois. Hoje, vocês têm que trazer o historiador aqui. Que fala sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso, sobre Cuiabá. Desde que originou Cuiabá, que veio de São Paulo, a exposição fala, traz mapas riquíssimos que a gente conseguiu em Portugal. Conseguimos em vários outros países que ele buscou, que estavam no acervo, e montou essa exposição. Então, ela é uma exposição, assim, que não tem aqui lugar nenhum. Ela tá lá no Instituto? Tá no Instituto Memória. Tá sendo confeccionada agora. Eu fiquei também interessada. Eu tô interessadíssima em... Ela vai ser permanente lá? Como vai ser? É, a gente vai levar também nas escolas. A gente também faz muita exposição no Ganha Tempo. Em praças, nós já fizemos. Semana Jurídica da UAB. Então, todo lugar que tem um evento da Assembleia, a gente faz o Instituto Memória que organiza. Nós organizamos festas juninas, organizamos as feiras, como você perguntou no início. Particularmente, eu acho muito legal isso de levar, especialmente nas escolas, porque hoje, desde que não tem mais o vestibular, que virou o Enem, né? Que é unificado agora o Sisu. Então, as escolas não tem mais ensino de história de Cuiabá, de Mato Grosso. E história de Mato Grosso não há no currículo escolar. Exatamente, não tá. Por isso que não perdeu muito, né? Tá se perdendo. Por isso que a gente teve o cuidado de fazer essa exposição. Ela está bem rica em detalhes, em imagens e mapas, assim, da descoberta. Então, tem muita coisa interessante. E a gente faz essas exposições também. A gente também, a Assembleia, tem esse cuidado de não só ir até a população, mas trazer a população para dentro, como os alunos, como nessas feiras. Tem muitos artesãos aqui que sobrevivem, muitas mulheres sobrevivem do artesanato em Cuiabá. E eles não têm onde expor. E a Assembleia abre essas portas. A gente, o Instituto Memória também, ele organiza essa exposição para elas, para elas divulgarem o trabalho, para elas venderem. Então, é uma forma de acolher também a população. Mara, realmente, o valor desse trabalho é imensurável, né? É a história do poder legislativo, né? Da política de Mato Grosso aí, que está perpetuando para as próximas gerações, né? Sim, sim. Já tem seis anos que você está fazendo esse trabalho lá, né? Sim. A frente do Instituto. A gente só deseja sucesso e êxito até o final da sua gestão. Obrigada. E muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar isso com a gente. Eu estou encantado com o envelope da ATA. Estou assinado por vários deputados com o brasão em cera. Isso aqui é maravilhoso. A história é viva. E eu convido vocês a irem lá conhecer nosso acervo, nosso instituto. Ah, mas com certeza nós vamos. A gente vai na sua exposição. E convido toda a população também, as escolas, os alunos que não fizeram parte ainda, que venham conhecer. Mara, obrigada. Eu que agradeço. Uma última pergunta. Para entrar no Instituto Histórico, tem que pagar alguma coisa? Não. Olha só, pessoal, é um museu de graça. Olha só que rolê legal. Dá até para fazer um date lá. E a gente está fazendo agora a reforma do nosso memorial. Vai ficar interativo para os alunos. Vai ficar bem legal. E é isso aí, pessoal. Nós somos no Spotify, no Deezer e no YouTube. E é claro, na rádio e na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É isso aí. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.